Olá pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Bolívar, consultor imobiliário Cirela. Estou trazendo vocês aqui para conhecer a cozinha do Moema Bayou, um lançamento da Cirela aqui na Avenida dos Imarés 182. Olha essa cozinha. Primeiro, aqui você tem um espaço com janela dos dois lados, uma parte muito iluminada com essa mesa aqui, bandeira embaixo, um vitrô muito bacana, persiana de todo lado, e aqui você tem a cozinha desse lado, um balcão. Espaço que ficou isso aqui. Aqui você tem o espaço da geladeira, como ficou esse espaço da geladeira. Aqui você tem o micro-ondas e o forno elétrico. Aqui você tem fogão e a pia nessa amplitude toda. E aqui entrada para a sala, né? Ó, armário. Aqui você tem uma dispensa. Ó o tamanho que ficou essa dispensa. Esse apartamento tem 273 metros quadrados e é um lançamento da Cirela aqui na Avenida dos Imarés 182. Olha só. Aqui a lavanderia atrás da cozinha. Olha a amplitude dessa lavanderia que você tem nessa cozinha aqui. Está vendo? Mostrando de novo para vocês. Aqui a entrada de serviço. Ó. Entrada de serviço nesse espaço. Ali é a dispensa, geladeira, que ficou um detalhe muito bacana desse projeto. 273 metros quadrados, 3 ou 4 suítes, 3 ou 4 vagas, lazer completo com quadra de tênis, piscina coberta e descoberta. Quer saber mais? Entre em contato comigo. Meu nome é Lucas, sou consultor imobiliário da Cirela. Meu telefone é 981 11 7665. E eu aguardo o seu contato. Então, eu aguardo o seu cartão. Obrigado.